Rolim Esporte, novamente aqui no CT da Escolinha Rolim. Eu vou falar com o Zanetti que vem novidades por aí. Zanetti, qual é a novidade que vai vir por aí? Um atleta está indo para o Flamengo, como é que é? Isso mesmo, né? Foram anos aí batalhando para isso, né? Entre Atlético Paranaense, entre Flamengo. E chegou a vez aí de se apresentar o Vinícius Guedes junto com o Benício Posse. Estão indo na próxima terça-feira, já aprovados para integrar a categoria de base do clube, né? No Sub-11. Então, a gente está bem feliz. Esse mês para nós tem sido um mês muito agitado, de várias conquistas, né? A aprovação da Cintia, a aprovação do Quirino, do Ben, do Vini. E temos mais atletas viajando agora, no 23 de setembro, para o Mirassol e para o Havaí. Então, assim, graças a Deus, muito bom, muito bacana e a gente está feliz. Nós plantamos, né, Cleito, lá atrás e agora está começando a vir aí a gente colher os frutos. E, graças a Deus, tudo se encaminhando perfeitamente. Aqui na escolinha, cada dia que se passa, o trabalho melhorando mais, a procura de mais atletas para entrar na escolinha. Então, está bacana o trabalho e só temos mesmo a agradecer a Deus, aos patrocinadores e aos pais também, pela confiança, né? Depositado no nosso trabalho. A história do Vinícius começa aos cinco anos de idade. Eu sempre fui, joguei futebol, mas sempre amador, né? E onde eu ia desde os dois anos, sempre carreguei ele comigo. E aos cinco anos, eu coloquei ele numa escolinha lá em Cacoal, que nós fomos de lá. E, a partir de ali, ele pegou gosto e começou a treinar. Numa das competições, nós conhecemos o professor Zanetti. Já ouvimos falar do trabalho dele, da excelência que ele fazia com os meninos aqui, né? E trouxemos ele aqui, fazer um teste com o Zanetti, ao qual o Zanetti deu a oportunidade para ele. Dali, então, ele começou a treinar com o Zanetti, participar de competições e só foi evoluindo. Foi através do professor Zanetti que ele começou a ser conhecido em alguns clubes, né? Tendo a oportunidade de fazer avaliação em alguns clubes do Brasil. Graças a Deus, teve êxito em todos que passou. E, por último, agora, veio a oportunidade no Flamengo. E é um grande clube, já era para ele ter se apresentado lá em janeiro, mas, infelizmente, não deu certo ainda por questões familiares, né? Mas, agora, as coisas se encaixaram, está dando tudo certo e ele está indo para lá tentar esse sonho dele. É só um começo, mas já é um começo. A emoção é muito grande de estar jogando nesse clube grande. Já fui avaliado por vários treinadores, mas por esse aqui foi o que mais deu certo. E agora eu estou seguindo minha carreira até lá. Vai lutar para manter lá na escolinha? Claro, tem que lutar até sempre. Quantos anos você tem? Eu fiz 11 anos esse ano. Sempre tem que agradecer a Deus primeiro por tudo, que tenha me abençoado nesse caminho até lá. E que consiga avaliar outros meninos aqui para ir para lá também.